Neste tempo em que tudo precisa ser publicado, inclusive a caridade que nós fazemos, torna-se ainda mais desafiador viver os conselhos dados por Jesus no Evangelho de hoje. Ele disse, por exemplo, não fazer alarde do bem que se faça. E as pessoas dizem, mas nós precisamos promover a bondade e colocar na vitrine para que outros vejam e façam o mesmo. Sim, mas se eu preciso da vitrine para me sentir motivado para fazer o bem, é muito provável que eu esteja mais necessitado em despertar a admiração alheia do que no bem em si. Jesus quer que eu amadureça, eu ame e faça o que é certo mesmo quando ninguém está no Senhor. Aliás, a proposta de Jesus é sempre um convite à vida interior, uma recusa constante ao culto das aparentes. Ele também diz para eu não fazer alarde no jejum. Se está fazendo um sacrifício, faça também o sacrifício de calar a boca, de não lhe censar a sua iniciativa. Se for rezar em público, cuidado para não transformar o momento num arroubo de vaidade. Ele tem razão. Às vezes, até a nossa oração é para que os outros nos vejam, nos admirem e digam, nossa, como ele é santo. Em sumo, Jesus recomenda a descrição, a vida interior, o movimento místico que nos livra do perigo da religião de Aparentes.